Hoje é dia de mergulhar fundo nas perguntas que ficaram sem resposta na primeira temporada dessa série que tá mexendo com a nossa cabeça. Se você tá se perguntando que diabos tá rolando com as árvores, as criaturas e até com aquele porão misterioso, esse vídeo é pra você. Vamos revisitar os mistérios, teorizar juntos e quem sabe chegar mais perto e entender o que tá acontecendo nessa cidade bizarra. Pega sua pipoca e bora questionar tudo. Como a cidade escolhe quem encontra a árvore na estrada? Por que todos vêm de diferentes lugares dos Estados Unidos? A maneira como a cidade escolhe quem encontra a árvore na estrada é um dos maiores mistérios da série. Parece haver um padrão oculto ou uma lógica específica para essa seleção, mas ela ainda não foi revelada de forma clara. O fato de todos os escolhidos virem de diferentes partes dos Estados Unidos sugere que a cidade não está operando de maneira aleatória, mas sim dentro de um contexto geográfico ou simbólico que pode estar conectado à própria história do local. Uma teoria plausível é que a cidade seleciona pessoas com base em características emocionais, psicológicas ou circunstâncias específicas de suas vidas. Muitos dos moradores parecem carregar traumas, arrependimentos ou segredos, o que pode torná-los vulneráveis à manipulação pela entidade que controla a cidade. Esses elementos pessoais podem ser explorados para perpetuar os ciclos de esperança e desespero que alimentam a dinâmica do lugar. O fato de os escolhidos serem exclusivamente dos Estados Unidos pode estar relacionado ao passar no histórico local onde a cidade está situada. Talvez a entidade ou o mecanismo que governa o espaço esteja intrinsecamente ligado a eventos culturais, espirituais ou históricos específicos do país. Isso também pode estar relacionado à ideia de que o mundo da cidade é uma prisão ou um experimento. E os escolhidos são amostras deliberadas de uma população maior. As árvores Far Away parecem ser os portais iniciais que trazem as pessoas para a cidade. Mas como exatamente elas aparecem e por que em momentos tão específicos ainda é incerto? Elas podem ser controladas por entidade ou programadas para selecionar indivíduos que melhor se encaixem nos objetivos do ciclo. Qual é o significado dos corvos que aparecem na estrada ou como o que voa para a casa colonial durante a leitura de Tarot da Fátima? Os corvos que aparecem na série têm um significado simbólico que parece estar profundamente conectado aos mistérios da cidade. Em muitas culturas, os corvos são associados a pressagens, mensageiros espirituais e símbolos de transformação ou morte. Na série, eles podem representar uma conexão entre o mundo físico e o sobrenatural, agindo como sinais de que algo importante está prestes a acontecer. O fato de um corvo aparecer durante a leitura de Tarot da Fátima sugere que ele está ligado ao destino ou ao desdobramento de eventos que estão além do controle dos personagens. O Tarot em si já é uma prática simbólica de revelação de verdades ocultas e previsão de caminhos futuros. Então, a presença do corvo pode reforçar a ideia de que Fátima ou a cidade em si está em um momento de mudança. Além disso, os corvos podem estar conectados às árvores faraway, ou entidades que controlam a cidade. Eles podem atuar como observadores ou catalisadores, aparecendo em momentos cruciais para marcar eventos importantes ou mudanças no ciclo. É possível que eles sejam parte do mecanismo que mantém a cidade funcionando, talvez como guias ou vigilantes para assegurar que o ciclo continue conforme planejado. Quem moveu a tenda do Boyd e da Sarah durante a jornada deles até o farol? O que era aquela floresta de teias de aranha? A tenda de Boyd e Sarah ser misteriosamente movida durante a jornada até o farol é um dos momentos mais desconcertantes da série. Isso gere que há uma força ativa e intencional manipulando os acontecimentos da cidade, reforçando a ideia de que nenhum evento ocorre por acaso. Quem ou o que moveu a tenda ainda não foi revelado, mas há algumas teorias interessantes. Uma possibilidade é que a entidade que controla a cidade tenha manipulado o ambiente para testar ou guiar Boyd e Sarah. A tenda sendo deslocada pode ter sido uma maneira de desorientá-los ou forçá-los a confrontar algo importante em sua jornada. Também é possível que uma das criaturas, ou até o Homem de Amarelo, tenha desempenhado esse papel, embora de maneira mais sutil do que o comportamento habitual das criaturas. A floresta de teias de aranha adiciona outro nível de mistério. Simbolicamente, representam armadilhas, conexões ou ciclos inescapáveis, exatamente como o mundo em que os personagens estão presos. É possível que essa floresta seja um espaço metafórico dentro da lógica da cidade, representando a forma que os personagens são controlados através de um sistema maior. Outra possibilidade é que as teias sejam uma manifestação física da influência da entidade ou de alguma criatura ainda não vista, quem sabe uma aranha gigante. Elas podem servir como uma barreira natural ou um marcador de território, indicando uma área onde as regras da cidade são mais instáveis ou perigosas. Quem era o homem esmagado por uma pedra no purão da árvore? Qual é a função desse purão que parece ser o destino final de uma das árvores far away? Esse homem esmagado por uma pedra no purão da árvore é um dos grandes mistérios que a série deixou em aberto. Ele parece ter uma conexão direta com o funcionamento das árvores, que já provaram ser muito mais do que simples portais. O purão em si parece ter um propósito sombrio, quase como um ponto de chegada ou armazenamento final, para o que quer que as árvores estejam transportando. Seria ele uma vítima acidental ou alguém que sabia demais sobre o funcionamento desse sistema? E por que nunca mais o vimos após esse evento? Talvez ele seja uma pista-chave para entender o real propósito dessas árvores. E provavelmente ele estivesse sendo perseguido pela pedra, ou ele e a pedra passaram ao mesmo tempo por árvores diferentes e acabaram no mesmo ponto, o que deu naquela cena. Como as árvores far away funcionam? As árvores são o principal enigma da série. Até agora sabemos que elas funcionam como uma espécie de portal, mas sem nenhum padrão claro de funcionamento. No caso de Julie, durante o massacre da casa colonial, ela foi transportada diretamente para o purão, o lugar que parece ter uma importância central no mistério da série. O mais curioso é que os destinos parecem variar de acordo com a pessoa ou a circunstância. Enquanto a tábita foi levada ao farol, outros acabaram em locais completamente diferentes, como piscina ou terrenos aleatórios. Isso levanta a questão. Será que as árvores escolhem os destinos intencionalmente baseados em algum critério que ainda não entendemos? Ou será que quem as usa tem algum controle limitado sobre onde vai parar? Elas não são apenas ferramentas de transporte, mas talvez parte do mecanismo maior que conecta todo esse mundo estranho. Por que objetos e até construções, como o motel, desaparecem misteriosamente? Estão relacionados a esses desaparecimentos? O desaparecimento de objetos e construções, como o misterioso caso do motel, sugere que as árvores podem ter um papel muito mais amplo do que apenas transportar pessoas. É como se elas tivessem a habilidade de consumir ou deslocar não só indivíduos, mas também elementos físicos inteiros do ambiente. Isso levanta a possibilidade de que o mundo em que os personagens estão presos seja de fato um espaço fragmentado, ou partes da realidade são arrancadas e reposicionadas. Comentário do Henry de que as coisas maiores desapareceram, como o próprio motel, sugere que estes fenômenos não são novos e talvez estejam ligados à maneira como esse lugar opera. Poderiam as árvores ser uma espécie de mecanismo de reciclagem desse mundo, movendo e redistribuindo peças para manter a narrativa em constante reinício, ou ser a entidade controladora utilizando as árvores para reorganizar o espaço conforme necessário. Seja qual for a explicação, parece que nada, nem mesmo estruturas sólidas, estão a salvo desse processo. Qual é a origem e a função dos talismães que impede as criaturas de entrarem nas casas? Como o bode os encontrou em uma cabana estranha? Os talismães são um dos elementos mais intrigantes da série, funcionando como uma proteção aparentemente infalível contra as criaturas. A origem deles, no entanto, permanece um mistério. A descoberta feita por bode em uma cabana estranha, no meio de sua jornada, levanta várias questões. Por que os objetos estavam ali? Foram deixados intencionalmente para serem encontrados ou eram remanescentes de um ciclo anterior da cidade? Uma possibilidade é que os talismães sejam criações de moradores de siglos passados, talvez como uma tentativa de se defenderem das criaturas. O fato de eles serem efetivos contra as ameaças sugere que há um conhecimento ancestral ou místico envolvido. Eles podem ter sido criados com base em rituais ou energias específicas ligadas ao próprio funcionamento daquele mundo, explicando sua eficácia. Outra teoria é que os talismães são parte do mecanismo que regula a cidade. Se esse lugar é controlado por uma entidade, os talismães podem ter sido introduzidos como uma maneira de criar a falsa esperança de proteção, manipulando os moradores para acreditarem que podem ter algum controle sobre suas vidas. E o local onde o Boyd encontrou os talismães também é suspeito. A cabana pode ser um ponto de transição ou um espaço fora das regras normais da cidade, talvez deixado por alguém que escapou ou foi eliminado. Quem está falando com Sarah na primeira temporada? Eram vozes ou entidade específica? Como essas vozes sabiam de detalhes como a barra de chocolate que o padre Kat trouxe? As vozes que falaram com Sarah na primeira temporada são um dos mistérios mais perturbadores da série. Elas parecem ter uma conexão direta com o controle e o conhecimento que entidade ou entidades têm sobre a cidade e seus moradores. O fato de saberem detalhes precisos, como a barra de chocolate que o padre Kat trouxe, sugere que essas vozes não são aleatórias, mas sim uma manifestação de algo que observa e manipula todos dentro desse mundo. Se são uma entidade específica ou múltiplas, ainda não sabemos. Sarah menciona que eram vozes no plural, o que levanta a possibilidade de que sejam coletivo de consciências, talvez almas presas nesse ciclo ou representações do controle central. Outra teoria é que essas vozes são uma extensão do próprio ambiente, como se a cidade fosse uma entidade viva que pode se comunicar através delas. O que mais intriga é o fato de as vozes darem instruções claras a Sarah, muitas vezes levando-a a atos extremos, como o assassinato. Isso sugere que essas vozes têm um objetivo específico, mas que ainda não está completamente clara para nós. Elas estão tentando quebrar o ciclo ou perpetuá-lo. O nível de conhecimento que demonstram indica que são mais do que simples manifestações de loucura ou alucinações. Por que as criaturas usam roupas de época? Elas são personagens de períodos anteriores da cidade? As criaturas usarem roupas de época é um detalhe que parece estar repleto de significado, sugerindo uma conexão direta com ciclos anteriores da cidade. Se a teoria de que a história da cidade se repete ao longo de décadas ou séculos estiver correta, essas criaturas podem ser remanescentes versões passadas desse ciclo. As roupas que parecem datar de períodos específicos, como os anos 30 ou 50, podem indicar que as criaturas eram de fato pessoas que viveram na cidade em épocas anteriores e que de alguma forma foram transformadas. Isso também se conecta à ideia de que a cidade recicla seus habitantes, talvez como parte de experimento ou ritual contínuo. Elas poderão ser vítimas de um evento catastrófico ou sacrificadas, tornando-se parte do mecanismo que mantém o ciclo vivo. Outra possibilidade é que as roupas sejam uma escolha deliberada da entidade que controla o mundo, usadas para criar uma sensação de desconforto ou nostalgia perturbadora. Reforçando o tema de repetição e prisão temporal. A presença delas em roupas de época não só adiciona ao mistério, mas também aponta para um passado sombrio que ainda está assombrando os moradores atuais. Muito obrigado por quem ficou até aqui, vocês fazem toda a diferença por aqui. Se curtiu, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar mais teorias e análises. E me conta nos comentários, qual desses mistérios da primeira temporada deixou você mais intrigado? Lembrando que eu tento responder a todos os comentários que vocês deixam. Vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!